Fala aí galera do youtube, beleza? Canal SPLAINAR E vamos com mais um vídeo aí Estamos com o OMC2 Beleza? Estamos no mapa vilarejo Mapa vilarejo aí do Eudes Santos Mandar um abraço pra ele aí E vamos sair aqui de Anápolis até Ilha Ilha do Ludo, beleza? Vamos passar aí depois a gente tá pra 6 e 40 Vamos estar nos minerais aqui Vai sair de 6 e 40 Beleza? E vamos E vamos A nossa viagem aí, beleza? Se você não é inscrito e não se inscreva Deixa seu like e vamos E vamos Tá embarcando Tudo bem Coloca a nova bagagem Coloca a nova bagagem Deixando tudo aqui Então... Deu o horário Vamos dar uma saída aqui ó E vai dar Real Express Real Express Carro 707 Aqui É o horário Assim... É o horário Não tem nada É o horário É o horário É o horário É o horário Boa tarde... É o horário É o horário Oh meu Deus, esse motorista é nenhum outro. Puts, que motorista imprudente? A raio que tem aqui. A raio que tem aqui. A raio que tem aqui. Desculpa aí. A raio que tem aqui. 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 30 minutos. Uau! Que desastre! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse motorista é meio louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir a viagem. Dois minutos já. Vamos lá. 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 Nossa, esse motorista é maluco Uau, que desastre Sava um Matrix Game lá 3 Markins of South Bom dia, motorista Bom dia Olá Olá Caramba, que calor aqui É galera, estamos chegando ao fim da viagem Próxima parada aí Próximo Parabéns, tem qualquer circunstância desse motorista Próximo 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 Ola! Olá, tudo bem? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns ao Hugo Santos! Top do mapa, viu? Parabéns! Parabéns ao Hugo Santos! 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 No seu início do vídeo do canal, se inscreva! Deixa o seu like! E vamos que vamos! Um abraço a todos e fui! Obrigado até a próxima! Parabéns ao Hugo Santos! Parabéns ao Hugo Santos! Parabéns ao Hugo Santos!